Você pode até não saber, mas Magione não para de fazer. Magione colocou 3.300 crianças a mais na sala de aula. Não para de fazer. Magione inaugurou 72 bibliotecas. Não para de fazer. Magione trocou 20 mil lâmpadas em Ribeirão. Se você ficou surpreso, olha só o que ele ainda vai fazer. Magione vai dobrar o número de creches de 20 para 40. Vai fazer. Magione vai construir a nova rodoviária. Magione, prefeito da parceria. Magione, prefeito da parceria.